Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava toque Sete dias da semana, eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando no cangote das meninas Eu sempre me orgulhei de ser peão Mesmo quando a gente era deixado de lado Já tava acostumado, só levava toque Sete dias da semana, eu tava apaixonado E o universo conspirou ao meu favor Eu virei moda, olha só como eu estou Tô sendo disputado, respeitado, cobiçado E até pelos playboy eu tô sendo imitado Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Hoje, pensa num trem que combina Mulher, chapéu e mutina Olha eu aqui, empolgando o cangote das meninas Eu sempre mergulhei de ser peão